Vamos lá, vamos lá, galera. Continuando aqui com mais verbos em português. O verbo mexer é muito usado em português, mas muito usado mesmo. Eu acho que é um dos primeiros verbos que você vai ver em português. E tem vários significados para variar, né? Dependendo do contexto. Então, fiquem ligados e ligadas que eu vou explicar alguns, eu acho que todos, talvez não. Muito provavelmente não. Deve ter mais formas de usar, mexer em português. Mas as principais aqui, beleza? Então, vamos nessa. Primeiro, você pode estar cozinhando alguma coisa. Se você gosta de cozinhar, você está lá preparando a sua comida e você está mexendo a comida, ok? Você pode falar de mover. Você tem que mover a comida, mas a gente fala mais mexer em português, ok? Nós, no Brasil, falamos mais mexer em português. Então, você está mexendo a comida. É tanto que quando você vai comer no café da manhã, você pode fazer ovos mexidos. Ovos mexidos, você mexe os ovos ou ovos inteiros. Você gosta do ovo inteiro? Gosta do ovo bem assadinho? Gosta com a gema mais crua? Tem gente que antes não gostava de gema crua, sabe? Quando você vai comer o ovo e a gema, tipo... Antes eu... Mas hoje em dia é uma maravilha. Coloca o pão em cima, mas é uma maravilha. Então, eu gosto do ovo mexido também, sendo que com a gema bem mole, né? Eu não deixo queimar muito, né? Eu não deixo queimar. É praticamente cru, digamos assim, né? É quase, quase. Mas fica muito bom. Mas aí, digamos que você está lá vendo um filme em português, ou qualquer filme, né? E você começa a se emocionar com esse filme. Começa a chorar com esse filme. Ou você fica muito indignado com isso, com muita raiva. Qualquer coisa que mexe com os seus sentimentos, mexer emocionalmente, ok? Você pode usar mexer. Não, isso mexeu muito comigo. O quê? Não, a história que ele contou, que ela contou, eu fiquei pensando nisso muito tempo, não sei o quê. Isso mexe comigo. Não necessariamente para positivo ou negativo, ok? Qualquer coisa. Qualquer coisa que mexe com sua cabeça. Tipo, dá uma volta na sua cabeça. Você está mexendo comigo. Eu estou ficando agoniado com isso. Eu não sei, eu não paro de pensar sobre isso. Também, você pode estar em um lugar que alguém está quieto, está lá de boa, e outra pessoa chega e começa a mexer com essa pessoa. Ei, cabeção! Ei, não sei o quê! Ei, orelha de o que seja, fazendo bullying e tal. Você está mexendo comigo. Ou não necessariamente tipo bullying, essas coisas. Mas, tipo, se você ver que um cara está lá, você conhece uma menina lá, que você sabe que eles dois, eles se gostam, né? Mas não fala nada, né? Tipo, vai ficar com vergonha. Aí você fala, ei, fulaninha, e aí? E aí? Não sei o quê! Aí você fala, deixa ele mexer comigo, pô. Deixa ele mexer comigo. Deixa de mexer comigo. Deixa de, tipo, catucar. Deixa de me incomodar aqui. Não mexe comigo, não mexe comigo. Ou também, em questão de briga. Se você está num lugar, uma pessoa está, sei lá, escutando música muito alta, não sei o quê e tal, e você vai lá e mexe com aquela pessoa. Você, ei, ei, cara, abaixa esse volume aí. Você está pensando o quê? Não sei o quê. Cara, eu acho melhor você nem mexer com esse cara. Não mexa com ele, não. Se você mexer com ele, vai dar errado. É um cara muito problemático. Então é melhor você deixar quieto mesmo, né? Deixa assim mesmo. Esquece, esquece. Não mexa com ele. Ou também, você pode usar o mexer de você se mover. Você vai aprender a dançar. Você tem que mexer a cintura, né? Tipo, mexer a cintura, o quadrinho, você está mexendo. Você pode falar, tipo, mover, sim. Mas como eu digo, tipo, em português, a gente fala mais mexer, ok? E a outra coisa também é uma pessoa que está dançando e rebola, ok? Quando você rebola, você mexe a sua bunda, ok? Ou pessoas que caminham rebolando, né? Tipo, a bunda, você olha assim, tipo, nossa, o que é isso? Essa pessoa está andando assim, rebolando muito. Isso é rebolar. Já falando de se mexer, digamos que você está numa beliche, né? Tipo, uma cama aqui e outra cama em cima, e uma pessoa está em cima, mas essa pessoa passa a noite inteira se mexendo. Aí você pode falar também se remexendo, ok? Não é tipo, mexer. É tipo, mexer, mexer, mexer outra vez e outra vez. É tipo, você fica remexendo, ok? Até mesmo, você pode remexer conversas. Se você gosta de estar remexendo essas conversas, a gente já falou sobre isso. A gente já teve até uma briga sobre isso. ou você continua remexendo nisso. Ou seja, mexer outra vez, né? Você mexe, mexe, remexe, mexe, remexe. Ou também você pode falar, tipo, não mexa aí. Não mexa nisso, ok? Não toque nisso. Não mexa aí. Não mexa nisso, por favor. Eu não quero que ninguém toque nisso. Não mexa. Não toque. Outra forma também é de alguém perguntar para você se você sabe mexer com Photoshop. Você sabe mexer com o programa tal? Mexer? Como mexer? Tipo, se você entende desse programa. Você mexe com o Photoshop? Você mexe com o design? Então quando você mexe com alguma coisa, é quando você tem conhecimento sobre aquilo. Uma forma também de você ter, quando você tem muito conhecimento sobre algo, é quando você manja de alguma coisa também, né? Ah, eu manjo muito bem disso. Eu vou contratar essa menina porque ela manja muito bem desse assunto, desse programa. Então eu vou contratar essa pessoa. Ela manja bem disso. Também você pode ouvir a expressão em português, mexer os pauzinhos. Quando você mexe os pauzinhos, geralmente é para algo acontecer, né? Você está lá, está uma situação que se você não mexer os pauzinhos, se você não mexer a situação que está ali, você não consegue atingir o seu objetivo. Digamos que, ok, eu tenho um amigo que ele conseguiu ficar numa lista de espera da universidade, na posição número 1. Caramba, eu fiquei na posição número 1 para entrar, né? Tipo, já entrou todo mundo, mas eu fiquei na lista de espera. Eu fiquei por fora. Mas tem alguém de dentro que conhece, não sei o quê. Você, cara, você conhece o diretor, não sei o quê e tal. Você fala com ele. Talvez ele possa mexer uns pauzinhos aí para você entrar, entendeu? Mesmo que você não deveria entrar, você entra aqui por baixo dos panos. Então você mexe uns pauzinhos, ok? Você faz a coisa acontecer. E para vocês que ficam até o final, brigadão mesmo pelo compromisso aprendendo português. Quero deixar aqui para vocês a expressão... Vou falar primeiro o contexto e aí você vai tentar lembrar, né? Uma forma de você dizer que algo acontece às vezes, de forma aleatória, não é todo dia, mas tipo esporadicamente, digamos assim, a gente fala que vira e mexe isso acontece. Vira e mexe, fulaninho passa por aqui e fala com a gente. Vira e mexe, eu recebo uma ligação da minha ex-namorada, do meu ex-namorado. Vira e mexe, minha mãe ou minhas amigas falam comigo sobre casamento. Vira e mexe isso acontece, ok? Então fica aí a expressão para vocês. Vira e mexe. Vira e mexe, eu vejo um vídeo de português para aprender português. Que não seja vira e mexe, que tem que ser todo dia. Todo dia vendo vídeo de português. Se for vira e mexe, você vai esquecer de muitas coisas. Até o próximo vídeo, já sabe, participe aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai aprender alguma coisa com esse vídeo. A ideia é você compartilhar, se outras pessoas querem aprender também. Muita gente não conhece o conteúdo e você pode ajudar essas pessoas. E você estaria me ajudando também. E automaticamente ajudando mais pessoas a aprender português, beleza? Então manda um grande abraço para vocês. Valeu, fui!